Falando ainda então sobre esses posicionamentos do presidente Jair Bolsonaro, sobre a escalada de tensão no cenário da política atual, a gente faz novo debate 360 com os deputados Kim Kataguiri, do Democratas, e com o coronel Tadeu, do PSL. Muito boa tarde aos dois, já consigo vê-los aqui dividindo tela com a gente. Olá, deputados, muito boa tarde. Me dirijo aos senhores nesse oi de uma só vez e lanço aí uma primeira provocação. Como é que os senhores analisam o discurso feito pelo presidente Jair Bolsonaro na manhã desta quinta-feira, dia 28? A tensão cresceu em Brasília? Começo com o deputado Coronel Tadeu, por favor. Boa tarde, Zotino, boa tarde, Dani, boa tarde, Kim, meu colega de parlamento e a todos os nossos espectadores. Ele subiu o tom realmente e praticamente está sendo lançado um desafio, essas tensões entre os poderes estão cada vez mais aumentando e isso eu já faço de cara uma... declaro logo uma opinião minha que realmente isso não é bom, realmente o tom ele tem que ser conciliador o tempo todo. São três poderes independentes e temos que traduzir muito bem essa palavra que a Constituição nos diz, harmônicos. Então essa harmonia ela precisa existir, então às vezes elevar o tom não é um bom negócio para a política, para o jogo político. e às vezes você prejudica algumas outras ações políticas que estão concorrendo ao mesmo tempo. É claro que essa instabilidade política já não é de hoje, ela já vem há muito tempo e não vamos entrar aqui no mérito de quem causa ou quem não causa. O problema é resolver e implantar realmente essa harmonia entre os poderes. Eu gosto de lembrar que, se não me engano foi ontem mesmo, o próprio presidente, ele fez uma visita de cortesia ao ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli estava internado e o presidente nesse gesto realmente ele demonstra que ele quer a pacificação realmente, que nós precisamos baixar o tom de todos os discursos políticos, sem exceção nenhuma. É importante que nós tenhamos leveza em todas as palavras que nós vamos proferir, porque o momento hoje é de resolver uma crise sanitária, uma crise de saúde pública e não de crises políticas. Perfeito. Deputado Kim Kataguiri. Boa tarde, Gotino, Dani, Tadeu. Para mim o discurso do presidente da República, estratégia, método dele, que ele já vem utilizando há algum tempo para acirrar os ânimos, e discurso de quem quer dar golpe, discurso de quem não respeita as instituições. Primeiro que ele joga sempre com sinais contraditórios. Primeiro, ele diz que acabou, fala um palavrão, sinaliza descumprimento de decisão judicial, o que é gravíssimo, e pode inclusive acarretar em prisão do presidente da República. Concordo que o inquérito aberto pelo ministro Dias Toffoli, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, é absolutamente ilegal, inconstitucional, fere o devido processo legal, fere a ampla defesa. Não há como a Procuradoria-Geral da República não participar. O Ministério Público, segundo a Constituição, que está acima de qualquer regimento interno, de qualquer casa, inclusive do Supremo Tribunal Federal, tem o dever de controlar e de conduzir as investigações, e portanto, todo esse inquérito, na minha avaliação, deveria ser declarado nulo, nada do que está sendo feito no âmbito desse inquérito deveria ter validade, ainda que essa quadrilha que assassina reputações e que espalha fake news, deva sim ser investigada e punida, porém, seguindo o devido processo legal na primeira instância e não com um inquérito aberto de ofício pelo Supremo Tribunal Federal. Mas voltando ao discurso do presidente, é um discurso que passa sinais contraditórios, é um discurso que, ao mesmo tempo que ele sinaliza uma agressividade em relação ao Supremo Tribunal Federal, ataca o ministro Celso de Mello, no final ele diz pedir conciliação. A gente sabe que conciliação é a última coisa que ele quer, ele sempre trabalhou com conflito, trabalhou enquanto deputado, tanto que sequer aprovou um projeto enquanto parlamentar e enquanto presidente também agora trabalha no acirramento de ânimos e trabalha no tensionamento das instituições e também tem-se notícia de que se reúne com seus ministros para trabalhar numa estratégia ilegal, inconstitucional, de resistência a decisões do Supremo Tribunal Federal. Deputado Coronel, está dando a palavra de volta com o senhor a discurso de quem quer dar golpe? Foi o que disse Kim Kataguiri? Não, de forma alguma. Ele foi eleito com 49 milhões de votos no primeiro turno, 57 milhões no segundo turno e utilizou muito bem do processo democrático que esse país permite. As urnas disseram isso e o fato de ele estar, por vezes, alterado a sua voz em algum momento, isso não significa absolutamente nenhum ranço com relação ao processo democrático. Ao contrário, ele respeita o processo e joga com as regras do jogo mesmo. Eu queria enfatizar a questão do inquérito que vem provocando essa irritação política por todos os cantos, que também considero uma exceção muito grave que o Supremo está abrindo. Esse inquérito, na minha opinião e na opinião de diversos juristas e até do próprio Kim Kataguiri, que acabou de falar, ele vem recheado de ilegalidades. Ele, para mim, é um inquérito ilegal que viola diversos princípios constitucionais, onde o ministro do Supremo se posta a investigar um fato e, lá na frente, vai ter que julgá-lo. Então, isso de cara já demonstra uma afronta muito grande. Se nós passearmos um pouco pelo regimento interno do Supremo Tribunal Federal, pode até se depender de uma leitura que o Supremo seria, talvez, competente para se abrir esse inquérito. Mas, no momento em que ele afronta princípios constitucionais, e um deles está lá no artigo 129, quando delimita as missões ou as incumbências do Ministério Público, você já começa a perceber a primeira afronta. A investigação cabe ao Ministério Público. Perfeito. Deputado Kim Kataguiri, para a sua resposta? Olha, eu concordo com a visão do Coronel Tadeu de que, sim, é um inquérito inconstitucional e é um inquérito ilegal, e, ao mesmo tempo, de que o regimento interno não pode se sobrepurar à Constituição. Seria a mesma coisa que a gente dizer que o Congresso Nacional pode aprovar uma PEC com voto de um deputado e de um senador, porque a gente mudou o nosso regimento interno, mas a Constituição prevê o rito do processo legislativo para aprovar uma PEC. Ao mesmo tempo, para mim, isso demonstra uma hipocrisia do próprio Supremo Tribunal Federal, que é garantista quando as ações correm na primeira instância, então você teve aquela decisão, uma decisão até coerente do ponto de vista do processo penal, de que o réu delator fala por último. Porém, é incoerente que, quando o processo é aberto e é conduzido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, aí não tem garantismo nenhum, aí o Estado Democrático de Direito chora no banho, aí você não tem ampla defesa, paridade de armas, você não tem participação do Ministério Público, ao mesmo tempo em que o próprio governo Bolsonaro, agora institucionalmente, só critica o inquérito do Supremo Tribunal Federal por puro oportunismo, porque o próprio ministro da Justiça, hoje ministro da Justiça, quando era advogado-geral da União, o doutor Mendonça, ele corroborou a tese do Supremo de que, com base no regimento interno, ele poderia abrir aquela investigação e poderia processar os culpados ali por essa quadrilha de fake news. O procurador-geral da República, idem, também, a despeito da ação que a própria Associação Nacional dos Procuradores da República ingressaram no Supremo Tribunal Federal, e o Partido Rede também ingressaram contra esse inquérito inconstitucional, o próprio PGR ficou calado esse tempo todo, quando censuraram o antagonista, quando censuraram a Cruzoé, quando foram atrás de cidadãos comuns. Agora, a partir do momento que pegaram empresários, deputados e influenciadores bolsonaristas, aí, de repente, o doutor Mendonça acorda e o doutor Augusto Aras também para inconstitucionalidade do inquérito. Ou seja, só se aplica a lei e o devido processo legal quando você atinge os seus aliados. Enquanto não está pegando ninguém, aí está tranquilo, você pode solapar as instituições e conduzir o inquérito à margem da lei. Kim, me chamou a atenção o seu posicionamento, você, neste caso da operação policial ontem, a pedido do STF, você se coloca contra esta operação, contra essa decisão do STF, da forma como tudo ocorreu. Me chamou a atenção o seu posicionamento. Queria que você falasse agora sobre o celular do presidente, Procurador-Geral da República, deu um parecer, sendo contrário, o celular do presidente ser apreendido para a perícia. Você pensa de que maneira sobre esse assunto? Olha, eu acho que, sendo a Procuradoria-Geral da República o destinatário final, o titular da denúncia, cabe ao PGR decidir se é conveniente ou não ter a apreensão do celular do presidente da República. Acho que não faz sentido, como no inquérito ilegal e constitucional aberto pelo ministro Dias Toffoli, você ter um pedido ou uma condução ou uma decisão de algum ministro do Supremo sem que haja manifestação daquele ente competente pela investigação e pela apresentação de denúncia. Porém, um ponto que precisa ser esclarecido é que tanto o presidente Jair Bolsonaro como o ministro-general Heleno mentiram em relação a esse episódio da apreensão do celular. Eles mentiram afirmando que o ministro Celso de Mello teria exigido ou teria decidido que o presidente seria obrigado a entregar o seu celular. Isso nunca aconteceu. O que o ministro Celso de Mello, que, aliás, é um processualista respeitadíssimo no Supremo e na Academia, fez, foi basicamente seguir o protocolo, seguiu o que diz a lei e pediu a manifestação do PGR. O PGR se manifestou no sentido contrário. Ponto. Acabou. O ministro foi criticado injustamente como se ele tivesse, de maneira ilegal, inconstitucional ou em retaliação política, exigido ter acesso ao celular do presidente. Isso nunca aconteceu. E o general Heleno lança aquela nota ameaçando o golpe, o presidente da República critica o Celso de Mello como se ele fosse um jurista maluco, fazendo as coisas na canetada monocraticamente, quando nunca houve nenhuma decisão para o presidente da República entregar o seu celular. E é claro que o presidente sabe disso. Ele tem advogado-geral da União para isso. Ele tem advogados pessoais para isso. Ele tem um grupo de ministros para saber disso. E o general Augusto Heleno, idem. Então, ambos sabiam que não houve decisão nenhuma para o presidente entregar o seu celular, que era só um protocolo comum para você ouvir o PGR. O PGR poderia até se manifestar favoravelmente. Isso não significaria que o ministro Celso de Mello concederia essa decisão para que o presidente entregasse o celular, nem que essa decisão do ministro seria referendada pelo plenário. Então, você teve um ataque político demagógico em cima do ministro Celso de Mello, populista, com a intenção de atacar as instituições, sendo que a decisão para que o celular fosse entregue, essa decisão nunca existiu. Ok. Deputado Coronel Tadeu, a sua visão sobre o celular, o mesmo tempo para o senhor? Você vê como a internet destrói realmente e ela acaba levando inúmeras interpretações a respeito de um fato. A leitura que eu fiz da nota do general Heleno é completamente diferente da leitura que o deputado Kim fez. Eu não vi nenhuma ameaça, eu não vi nenhuma afronta, até porque existe uma condicionante muito clara para quem faz uma leitura da nota do general Heleno. se houvesse apreensão. Se houvesse apreensão. Não houve apreensão. E ficou muito claro, era apenas um despacho do ministro Celso de Mello para o procurador se manifestar. E a manifestação foi ao contrário. Foi exatamente contrária. Então, agora, a velocidade das informações e dessas interpretações que surgiram nas redes sociais é exatamente isso que nós acabamos de ver, até na matéria que vem dos Estados Unidos, sobre esse decreto do Donald Trump. O que eu vejo é que, às vezes, esse ambiente cibernético, ele parece um ringue onde você coloca todo mundo lá e fala assim, olha, agora vocês estão livres para dizer o que querem. E não pode ser isso. Não pode ter esse ambiente tão liberal assim. Tem que ter respeito às pessoas. Tem que ter parcimônia realmente naquilo que você vai falar, naquilo que você vai divulgar, naquilo que você vai escrever. E essa restrição, que não entenda como um cerceamento da liberdade de expressão, mas são duas coisas bem diferentes que precisa ser pontuada. Até onde vai a sua liberdade de expressão? Eu entendo que o seu direito vai até onde começa o direito do outro. Então, é justo uma ofensa? É justo uma mentira? É justo você lançar algo falso nas redes? E foi o que nós vimos. Essa nota do general Heleno em nenhum momento criticou alguma decisão, que aliás, inclusive, nem houve essa decisão do ministro Celso de Mello. Ela apenas retratou uma possível afronta que poderia ocorrer caso a decisão fosse outra. Deputado Kim? Perdão, coronel Tadeu, mas a nota é bastante clara e categórica. Ela não trata da possibilidade do celular do presidente da República, para ser apreendido. Eu estou aqui com a nota em mãos. Ele afirma que o ministro Celso de Mello tomou uma decisão e critica essa decisão quando essa decisão, como você mesmo acabou de afirmar, nunca existiu. Repito, ipsis literis, o que diz a nota do general Heleno. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República alerta as autoridades constituídas que tal atitude é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes e poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. Tal atitude, ele está falando de uma atitude tomada, ele não está falando de uma possibilidade, ele não está falando poderia ter consequências caso essa atitude fosse tomada, não. Ele diz que essa atitude tomada poderá ter consequências, e que consequência imprevisível ele está se referindo aqui. Isso, evidentemente, é uma ameaça velada para quem quer enxergar, para quem quer ouvir. Mas o ministro é bastante claro em dizer que o ministro Celso de Mello tomou a decisão de exigir o celular do presidente da República quando essa decisão nunca existiu. Isso não é boato de internet, isso não é má interpretação. Ele é categórico em dizer que o ministro tomou essa atitude. Sim, eu continuo no meu posicionamento. A minha interpretação é completamente outra. E as consequências imprevisíveis é que você tem aí realmente mais uma crise que poderia ter sido instalada entre os poderes sem a menor necessidade. E você realmente não sabe, como você nunca sabe o que vai acontecer nos próximos cinco minutos, porque cada hora vem um fato novo, cada hora vem uma interpretação nova, cada hora vem um discurso diferente, seja lá de qual poder, legislativo, judiciário ou executivo. Então, você nunca sabe realmente o que pode acontecer nos próximos dez, quinze minutos ou no dia seguinte. Nós estamos vivendo justamente esse bombardeio de informações e esse bombardeio de interpretações que isso não é bom em nenhum lugar. Perfeito. Bom, então eu vou trazer um elemento de agora, porque aqui no 360 a gente vai acompanhando tudo o que está acontecendo e já aproveitar que temos dois deputados, um de atuação bastante crítica e outro aliado do presidente Jair Bolsonaro, porque Eduardo Bolsonaro escreveu agora em sua rede social que deu entrada num pedido, numa ação, ele chama de ação aqui, num pedido na Procuradoria Geral da República por abuso de autoridade e questionando aí os mandados de busca e apreensão que foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes nesse inquérito que apura fake news. Nova ofensiva, então, essa direcionada pessoalmente ao ministro Alexandre de Moraes pelo filho do presidente. gostaria de ouvir o deputado Coronel Tadeu. O senhor concorda? Olha, é preciso fazer uma avaliação muito criteriosa a respeito de todos os atos até agora. O Supremo Tribunal Federal está abrindo um precedente extremamente perigoso na medida em que ele se postula ser um investigador afrontando, como eu já havia dito lá atrás, a Constituição. Se ele está afrontando e se o entendimento for esse, ele acaba incorrendo num crime de abuso de autoridade, sim. Então, é preferível que o Supremo não adote essa postura para que realmente não se crie um novo instituto jurídico aqui, que é o Supremo investigar. Juiz não investiga. Quem investiga é o Ministério Público e a Polícia. Eu não vou comentar a... como é que chama? esse pedido do Eduardo Bolsonaro na Procuradoria Geral da República, até porque qualquer um dos 513 deputados, 81 senadores, podem fazer isso a todo momento, colocando no papel o entendimento que melhor cabe. Então, se ele entendeu dessa forma, é legítimo ele requerer ao Procurador Geral da República que tome alguma providência. Mas nós estamos diante realmente de um fato muito atípico no mundo jurídico desse país. Perfeito. Deputado Kim Kataguiri. Não tem como comentar especificamente a representação do deputado Eduardo Bolsonaro da PGR porque não li. Fiquei sabendo dela agora. Agora, o que eu posso comentar é a afirmação do presidente da República, Jair Bolsonaro, de que a atitude, aliás, a afirmação de hoje, de que a atitude do ministro Celso de Mello poderia se enquadrar na lei de abuso de autoridade, não no inquérito conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, mas no inquérito relatado pelo próprio Celso de Mello e aberto pelo Procurador-Geral da República por ele divulgar o vídeo da reunião ministerial. Não há abuso de autoridade nesse sentido e a lei é cristalina, mesmo os criminalistas mais garantistas concordam e tem praticamente consenso em dizer que não dá para enquadrar o ministro Celso de Mello na lei de abuso de autoridade por divulgar o vídeo de reunião ministerial, porque o que a lei de abuso de autoridade veda é, primeiro, um juiz, uma autoridade pública agindo dolosamente com a intenção de ferir a honra de um indivíduo divulgando mensagens privadas ou vídeos que mostrem a intimidade daquele que está sendo investigado, daquele que está sendo acusado. A lei não fala sobre uma reunião pública com mais de 20 pessoas que todo mundo sabia que estava sendo gravada, o próprio presidente diz que aquilo deveria ser utilizado na campanha presidencial, aliás, outro motivo para abrir mais um inquérito contra o presidente da república, porque ele não pode utilizar servidor público para gravar vídeo de campanha para ele, isso é peculato, tem nome e tem previsão no código penal, mas saindo desse ponto, não tem como você enquadrar o ministro por ferir a intimidade ou a honra do presidente da república numa reunião ministerial que trata de assuntos públicos de interesse público e que inclusive os assuntos que poderiam causar algum incidente diplomático foram suprimidos pelo próprio ministro. E mais, boa parte do conteúdo da reunião, se não toda, você tem possíveis cometimentos de crimes que devem ser investigados e portanto são do objeto do inquérito que está sendo relatado pelo ministro Celso de Mello. Nesse sentido, não há de se falar em abuso de autoridade e mais, é hipocrisia do presidente da república querer condenar o ministro Celso de Mello com base em divulgação de vídeo porque durante a operação Lava Jato o que você mais teve foi divulgação de vídeo, de áudio, de escuta telefônica e o Bolsonaro sempre comemorou, sempre divulgou, sempre celebrou e sempre fez suas denúncias com base nessas divulgações. Agora que é ele a vítima, ele quer mandar prender o ministro que está fazendo essas divulgações. Quando era a operação Lava Jato fazendo com o PT. aí ele não achava ruim, o famoso garantista de ocasião. O deputado Kim Kataguiri extrapolou bastante tempo, eu gostaria de dar 40 segundos para cada um para as considerações finais. O deputado Coronel Tadeu gostaria de fazer suas considerações finais, começando agora, obrigada. Sem dúvida, Dani, olha, eu gostaria de finalizar dizendo o seguinte, primeiro que fake news não é um tipo penal penal ainda. Você pode ter ali alguns crimes embutidos na fake news, que é os crimes contra a honra, ou às vezes uma denunciação caluniosa, ou uma comunicação falsa de crime, e portanto nós estamos realmente vivendo um mundo bem atípico em relação a esse assunto, existe uma CPI da fake news instaladas, e mais independente de ser ou não um tipo penal, eu sou favorável que se investigue toda a fake news, todas, sem exceção, e que sejam direcionadas as pessoas que foram ofendidas ou até mesmo lesadas, porque nós podemos estar tratando também de pessoas físicas. Eu espero que a CPI realmente chegue ao seu final com esse resultado. Obrigada, deputado, deputado Kim Cartagiri, acho que o senhor não estava me ouvindo, né? É isso? Foi isso que aconteceu? Não estava ouvindo, não estava ouvindo, isso. Perfeito, sem problema, 40 segundos para as considerações finais, por favor. Bom, agradecer o Tadeu, a Dani e o Gotino, dizer que a posição do Presidente da República, ela é absolutamente incoerente, né? Sempre defendeu, né? Que bandido tinha que se F e acabou. Quando se tornou Presidente da República e o filho começou a ser investigado, ele descobriu o conceito de Estado Democrático de Direito, devido ao processo legal, ampla defesa. Ao mesmo tempo, nós temos também um Supremo Tribunal Federal que não respeita as prerrogativas dos outros poderes, que tratora, reiteradas vezes, o Legislativo, o Executivo, e que abre o inquérito inconstitucional, ilegal e inquisitorial que precisa ser anulado o mais rápido possível. Investigações sobre fake news precisam acontecer, mas seguindo o devido processo legal, porque numa democracia, a forma, a maneira como as coisas são feitas, importa. Perfeito. Muitíssimo obrigado aos dois, excelente tarde, bom trabalho para os deputados Kim Kataguiri e Coronel Tadeu.